Fala aí pessoal do YouTube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de City Skyline galera isso mesmo estamos aqui com mais um pouco no último vídeo a cidade tinha ficado toda doente galera tinha dado problema e eu já comecei aqui tendo que eu consegui demolir casa cara já não gostei do início do vídeo galera parte aqui a parte turística eu coloquei algumas coisas aqui para tá melhorando coloquei sistema aqui do como é que eu posso dizer para vocês aqui ó uma parte aqui de aluguel de jet ski pesca tal tem um cheiro estranho vir no apartamento vizinho como será cheiro de cadáver cara cheio de gente morta então quer dizer tem gente morrendo aqui o bicho tá pegando tá eu tô tentando fazer o máximo para dar uma melhorada aqui na situação mas tá difícil galera o que que eu fiz aqui eu fiz um pontilhão aqui ó vocês podem ver ó eu fiz um pontilhão tá para tá melhorando a cidade dá uma olhada aqui para vocês ver pontilhão bem bacana aqui ó para não ter nenhum tipo de acesso aqui ó para não travar o trânsito então acho que ficou bem bacana isso daí o pessoal me deu dicas que eu preciso da aumentada é na demanda aqui da minha cidade tá mas tá complicado as três barrinhas ali do lado também o inscrito falou que o primeiro é casa isso indústria uma coisa assim então tô tentando galera tô tentando fazer com que as coisas aconteçam tá aqui eu fiz mais uma área industrial bem longe da cidade como havia dito para alguns inscritos tá e o que que eu fiz aqui eu fiz um sistema aqui de rotatória tá o pessoal ter acesso aqui tanto o pessoal por exemplo o pessoal tá vindo aqui da pista pá chegou aqui quer vir ele consegue vir aqui e entrar aqui tá e a pessoa sair daqui consegue vir e descer aqui embaixo aqui ó galera para vocês entenderem ó eles conseguem vir aqui descer aqui e ir para pista embora tanto aqui como aqui ó eles têm saída para tudo quanto é lado então quer dizer ficou bacana isso daqui tá eu fiz aqui também ó do outro lado deixa eu opa deixa eu subir aqui cara ó eu fiz aqui também tá logicamente que ficou meio ingre ficou meio complicado mas não deixa de ser uma entrada e uma saída aqui para cidade tá então quer dizer automaticamente aqui que ficou bacana tá o pessoal tá tendo acesso aqui para industrial área industrial fiz bem distante como havia dito tá o pessoal para não ter tantas doenças o que que eu fiz eu puxei o sistema de esgoto para cá tá o pessoal havia falado para mim metralha olha a seta tá vamos aqui ó vou mostrar para vocês olha o fluxo da água a certa ela tá mandando água para cá tá então o que que aconteceu eu coloquei aqui o esgoto aqui o fluxo da água tava para cá tá entende e aqui é a captação de água então não tem como galera a água ser poluída tá o pessoal havia falado para mim metralha tu colocou onde joga o esgoto para o lado da da água não eu coloquei do lado certo tá então quer dizer automaticamente aqui ó tá vendo isso aqui isso aqui é poluição isso daqui essa área preta aqui é onde o esgoto jogou aqui eu precisaria dar um jeito de colocar em algumas ilhas mas tá complicado tá então aqui a parte também aqui ó eu fiz um novo sistema aqui ó deixa eu ver aqui ó para vocês entenderem o sistema de entrada e saída para cidade tá onde é que o pessoal pode entrar aqui para cidade tá vai ter o sistema aqui da avenidinha aqui ó olha que avenida chique galera ficou bem ampla tá não está tendo eu eu acho legal eu acho que eu deveria fazer um pontilhão aqui também que que vocês acham galera fazer um pontilhão aqui para não parar o trânsito porque logo vai começar a parar o trânsito aqui tá então aqui a parte de área de industrial tá a parte a industrial não a parte de de prédios casas de alto nível né que nem fala aqui galera já é a parte aqui também de algumas casas mais baratas aqui a rotatória aqui uma parte mais uma área industrial aqui também ó vocês podem ver tem bastante indústrias aqui ó mais uma área industrial tá eu fiz também um pouco distante da cidade e aqui galera praça escocesa aqui era um sistema das casas um pouco mais baratas tá então o que que eu fiz aqui eu tentei fazer o melhor sistema possível só que infelizmente eu ainda não tô conseguindo tá administrar a cidade da forma que ela precisa tá caramba velho eu coloquei aqui o trator aqui para vir aqui cadê tá vamos colocar o trator vamos demolir essa parte aqui beleza e aqui ó eu preciso não aumentar daqui aqui o mesmo sistema galera tá vendo essa cidadezinha aqui ó eu fiz o mesmo sistema pessoal ter fluxo total porque o que que acontece o pessoal havia falado para mim metralha como a tua cidade ela não tem tantos fluxos né no caso fluxo de entrada e saída da na cidade aqui e tal precisa ter mais acesso o pessoal precisa saber que a sua cidade ela tá como é que eu posso dizer a cidade ela tem entradas e saídas então o pessoal precisa é ter acesso à cidade então eles não tava tendo então por isso começou a povoar bastante aqui ó tá tendo bastante casa aqui basicamente não tem aonde mais construir aqui também já lotou as construções tá logicamente que eu o que eu preciso fazer é isso aqui galera uma faculdade só que eu não tenho dinheiro tá ó universidade eu preciso ver aqui deixa eu ver se eu consigo empréstimo aí qualquer coisa a gente já fala faculdade vamos ver se eu consigo empréstimo e olha eu consigo a não pagar agora eu consigo pagar esse empréstimo tá eu acho que eu vou pagar esse empréstimo não vou construir mais galera tá ou não deixa eu ver eu tô com 43 mil ali e a e o pessoal lá tá tá indo embora algumas pessoas tá indo embora outras estão mantendo então tá complicado galera eu preciso da ajuda de vocês aí no último vídeo galera a cidade inteira ficou doente aí o que que eu fiz eu voltei para um outro save meu alá já tem gente doente aqui ó e olha que eu coloquei eu coloquei sistema médico aí para tudo quanto é lugar ó o que que é isso aqui hospital cemitério galera eu vou precisar colocar um cemitério infelizmente o cemitério eu preciso colocar um cemitério aonde tem cemitério até um cemitério aqui e eu vou colocar um cemitério galera deixa eu ver aqui aqui nessa parte aqui será que seria bacana um cemitério aqui colocar um cemitério aqui colocar mais outro aqui não vou colocar aqui aqui é o hospital galera que hoje é o hospital vamos lá deixa eu ver aqui eu preciso de uma universidade urgente cara não tem energia aqui vamos colocar energia pessoal falou para mim entrar uma uma casa puxa outra né a energia o sistema de energia uma uma casa puxa outra então eu tô tentando fazer o melhor que eu posso vou tá aumentando aqui não galera vamos trabalhar na nossa cidade aqui que eu acho que é a melhor coisa que tem o que que eu posso tá fazendo aqui para tá melhorando galera eu vou fazer o pontilhão aqui né para gente tá dando uma melhorada tá vendo aqui ó aqui ó tá tendo muito ao fluxo logo começa a parar eu coloquei aqui um sistema aqui de ida e volta tá então eu vou precisar fazer o mesmo sistema tá para não ficar esse fluxo então vou dar uma pausada aqui no sistema aqui vou tá usando o sistema aqui para tá quebrando essa parte essa parte também tá quer dizer aqui já olha só cara não não era para ter quebrado isso aqui não cara e ali foi de seis faixas é isso e quatro faixas vamos aqui ó com seis faixas opa beleza seis faixas tá beleza agora eu preciso vim daqui ó vamos lá vou colocar aqui e vamos lá e vamos lá isso ó eu consigo colocar aqui tá eu preciso colocar e eu acho a que tá muito alto aqui eu acho que eu consigo colocar até aqui né Beleza, aqui O pessoal fica bravo, mas eu não posso fazer nada, cara Eu preciso De um pontilhão aqui, ó Tá vendo? Vou fazer outro pontilhão aqui Agora aqui, eu abaixo aqui, beleza Aí, ó Não sei se vocês viram aqui, mas ficou O pontilhão aqui O pessoal tá passando, vamos Tirar o trânsito aqui, agora O carro até sobe ali, ó O carro até, carro ninja O carro sobe ali, tá ligado? Então o que que acontece? Agora o pessoal Aqui o acesso vai ser livre Tá? O acesso vai ser livre Eles não vão ter impedimento até aqui na frente Tá? Aqui vai ser normal, o trânsito O trânsito também aqui tá meio bagunçado, galera Será que é bom Fazer outro pontilhão aqui? Vamos fazer outro pontilhão aqui? Deixa eu quebrar aqui também, né Vamos lá, galera Agora a gente vai aqui, ó Vamos colocar aqui Vou subir, opa Vamos subir até aqui Opa, aqui Não adianta ficar bravo não, pessoal Eu preciso de... Eu preciso tá fazendo aqui o sistema Aqui, ó Show, beleza Já fechamos aqui, ó Beleza, agora os carros Chegam até a subir aqui, ó Olha lá, os carros Bagunça tudo Os carros não sabem nem pra onde vai Quando você termina de construir Mas é isso aí, galera Aqui, ó Vocês podem ver O pontilhão já tá feito, tá? Estamos construindo aqui alguns pontilhões Agora Eu quero criar um sistema aqui, galera Eu acho que eu vou criar um sistema aqui, ó Tá vendo aqui? Dá pra gente criar um sistema E tá interligando aqui este pedaço aqui Por baixo da água É isso mesmo Um túnel por baixo da água Mas será que seria bacana? Tem um negócio pegando fogo ali Tá uma desgrameira, cara A cidade tá em caos Eu preciso tá melhorando devagarzinho Mas aos poucos a gente tá melhorando, galera Vocês podem ver, ó Aqui O que que eu posso tá melhorando aqui? Essa parte aqui eu acho que eu vou deixar assim mesmo, galera Não tá atrapalhando em nada Eu acho que... Eu acho que não está atrapalhando em nada Aqui também não tá atrapalhando em nada Tá? A rotatória aqui não tá atrapalhando em nada Ó, o pessoal tá de boa aqui, ó A Nubland Ah, nossa, cara Só mais um Ah, lá tá Menos 60 pessoas Como assim, cara? Como assim, cara? Eu preciso construir mais área, então Porque o pessoal tá saindo fora da cidade, cara Não tô gostando disso aí Cara, aqui tem muita área pra tá construindo aqui O que que eu vou fazer? Deixa eu dar uma pausada aqui Eu não... Eu não vou... Deixa eu ver aqui Deixa eu... Desonear essa área aqui Não, desonear é o modo de dizer, né, galera Tirar Vamos lá Eu vou colocar daqui Já que ninguém tá vindo aqui Vamos ver O que que eu vou colocar aqui, galera? Eu vou colocar Zona de escritório Zona industrial já temos Zona comercial de alta densidade Vamos colocar uma... Uma área comercial de alta densidade aqui Só pra gerar mais empregos Porque daí, quem sabe, o pessoal começa a mudar aqui, né? A gente precisa de mais pessoas, cara Tá dando... O pessoal não tá vindo pra cidade, não O pessoal tá ficando bravo com a cidade Eu precisaria... Ah lá, tá... 50... Menos 52 pessoas Eu não tô gostando desse número, não, galera Como é que a gente faz pra aumentar isso daí, galera? Aff, abriram um restaurante, cara Não tem como Se continuar no embalo que tá aqui Eu vou falir a cidade Não vai demorar muito Olha lá, já abriram aqui o pessoal aqui Já abriu o sistema aqui de alta densidade Tem que abrir aqui, cara Vamos lá, vamos lá Eu vou... Eu acho que eu vou fazer mais uma área industrial aqui, galera Acho que a área industrial seria bacana Ou não? Cara, eu tô totalmente perdido, velho Vamos lá, vamos... Fazer mais uma... Uma estradinha aqui Eu vou fazer... Ó, tem aqui... Dá pra mim tá interligando aqui, ó Só que nem aqui É, no caso, são de 4, né? Deixa eu ver aqui Que tem o sistema aqui Eu vou colocar com arvrinha aqui Arvrinha? Arvrinha? Vou colocar aqui Agora daqui eu subo aqui, ó Vou colocar aqui Pronto, galera Aqui a gente já conseguiu fazer Eu tenho que aumentar isso aqui, cara Ó, aqui, galera Se vocês colocarem nesse ponto aqui, ó Vocês conseguem fechar o sistema certinho aqui Mas tá dando 2 ali, cara Dá pra mim fazer mais um pouco aqui Vamos lá É aí, ó É mais um aqui, ó É, eu precisava tá fazendo dessa forma aqui Agora aqui eu posso encostar aqui, ó Aí, ó Pronto Deixa eu ver aqui Aqui já foi Aí, ó, galera Já consegui fechar bacana aqui Beleza Pronto, galera Aqui, ó O que vocês recomendam eu tá fazendo? Ó, a parte área industrial tá aqui Será que eu preciso aumentar mais indústrias aqui? Pra gente tá aumentando mais o nosso Nosso orçamento Deixa eu colocar Energia O que que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui, ó Usina combustível Tira o proveito do óleo natural E usa para abastecer a cidade Gera muita poluição Água zero, né Produção de energia 120 metros Quilowatts É isso que funciona dessa forma? Opa, vamos lá Deixa eu ver essa daqui 40, cara Isso aqui, quanto? Tá 50 mil isso daqui, cara Não consigo nem comprar Com certeza não Se eu comprar essa daqui Vai gerar um pouco mais Mas vamos lá Agora o que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar esse ponto aqui De energia O pessoal falou que uma casa Puxa outra Mas eu não sei como é que funciona Isso daí ainda, galera Vamos ver se eu consigo colocar aqui Beleza, galera Vou colocar aqui Agora eu vou ligar ali, ó Beleza Já liguei aqui, galera Agora o que que eu vou fazer? Eu vou colocar mais indústrias Vou colocar mais indústrias Zona industrial Vou colocar zona industrial aqui, galera Infelizmente Não vai ter jeito Vou colocar zona industrial aqui Vou puxar a água já Pra não ter problema Sem água não vai dar Preciso puxar a água até aqui Depois até aqui Cara, e agora? Eu puxo até aqui Eu puxo até aqui Eu vou puxar até aqui, galera Só pra gente Terminar aqui Deixa eu ver aqui Cara, aê Fechou certinho, galera Mais que perfeito Temos aqui o sistema Que a gente precisava Energia, né? No caso A nossa cidadezinha aí Tá crescendo Precisamos aumentar E o pessoal falou pra mim Metralha, faz mais indústrias, cara Só que o nosso dinheiro ali Tá dando menos de 10 mil ali, cara E agora? E agora? Ó, galera Eu vou fazer mais um sistema aqui Pra gente tá Colocando aqui mais Mais lugares Pra o pessoal vir aqui, ó Deixa eu ir até aqui Vou colocar o pontilhão aqui Peraí Vou colocar o pontilhão aqui É aqui Agora eu vou até aqui Beleza Aí agora, galera Aqui eu faço aqui, ó Vamos lá Modo livre aqui Beleza Ai, caraca Eu fiz errado aqui, velho Desculpa aí, galera Eu tenho que colocar Não, aqui não vai dar Aqui não vai dar muito certo Porque eu tenho que colocar De um lado só, tá ligado? Aqui, ó De uma via só Por exemplo De um lado só Aqui, ó Igual tá aqui, ó Entendeu? Aí, ó Eu coloco de um lado só Não, mas é pra baixo, cara É pra baixo É pra baixo Aí Pronto Tá aí, ó De uma via só E depois eu mudo o lado dela Igual eu fiz naquela hora lá, galera Na outra ali Pronto Desceu aqui Show Agora aqui eu faço a mesma coisa, galera Pra o pessoal ter acesso, tá ligado? Beleza Ó, o pessoal vai ter acesso aqui Mais aqui, ó Fechou Agora eu só mudo o lado Cadê? Mudar a direção Aqui eu preciso mudar a direção Aqui eu preciso mudar a direção Beleza Aqui eu preciso mudar a direção Aqui não Aqui eu preciso mudar a direção Beleza Aqui eu preciso mudar? Não Aqui já tá descendo Beleza, galera Aí, ó Agora eu já posso Ficar mais tranquilo Deixa eu deixar reto assim Então, quer dizer Automaticamente eu já tenho Um sistema aqui Pro pessoal já tá Entrando por aqui Se quiser, ó Galera Mesmo sisteminha Logicamente que Muito pontilhão Com certeza vocês vão falar Pra mim Metralha Loucura Metralha Muito pontilhão Metralha E tal Mas, mano Eu tô tentando Cara Eu tô tentando É sério Tá sem energia Aqui O que que aconteceu, cara? Deixa eu ver até onde é Que tem energia aqui Pode puxar aqui, galera? Eu sei que vocês vão falar Metralha Mais poste Metralha Não faz isso Metralha Cara, mas eu preciso Aqui Aqui, ó Tá passando energia Aqui, cara É pra tá ligando Agora, né? Mas, galera Tamo aí Tá? Eu sei que eu tô fazendo Várias coisas aqui Que precisam ser modificadas Mas, conforme a gente Vai aprendendo mais A gente vai trazendo mais Gameplays pra você, tá? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esqueça De deixar aquele like Ativar o sininho E o principal, galera Se inscreva no canal Se é novo inscrito Seja muito bem-vindo Tamo junto É nóis E Mais um vídeo De City Skylar